Opa, o que que tem isso? Gente, eu tô pisando um buraco, hein? Um jeito, né? Alguma coisa. Nossa, o que que é isso aí? É assim, ó. É um buraco que tem aí? Aqui, tem dois aqui. Nossa, olha, gente, olha o que que eu vi aí. É um violão, gente. É um violão, olha. Nossa, sabe que não tem bicho aqui de baixo? Olha o cabo do violão ali, ó. O cabo? Aí, ó. Esse era do violão, gente, olha. Eu tô com medo de ter bicho aqui. Puxa ele fora pra ver se ele tá todo podre. Aí, pessoal, olha aqui. Olha aqui. Ele tá se diretando todo o violão. Não era o violão dele, ó. Olha só. Tá se diretando todo da chuva, do sol. Ele tava embaixo. Nossa, como é que não acharam? No dia, não levaram? É mesmo. Olá, meus amigos internautas. Tudo bem com vocês? Com nós a gente tá tudo bem. Graças a Deus. Eu e o vovô Tônico. Olá, meus amigos. Tudo bem? Nós queremos agradecer a Deus por estar aqui com a gente, dando nosso suporte. Deus é tudo nas nossas vidas. Queremos agradecer aos nossos anjos, aos nossos mentores e a vocês que estão aqui com a gente. Nós agradecemos grandemente. Eu quero pedir muito pra vocês irem lá no meu Instagram e dar uma força lá, gente. Vocês que estão entrando agora, vocês que ainda não foram, vocês que têm Instagram. Bora crescer lá também, me dá uma ajuda. E eu fico feliz de ter vocês, graças a Deus, muitos testemunhos, muitas pessoas testemunhando as curas, testemunhando as vitórias. Nós estamos aqui pra fazer uma investigação, um pouco cansado, né, já. Mas fazer o quê? É a nossa missão. Nós temos que cumprir. Eu quero pedir pra vocês dar uma força pro Tiago. Lá no Tiago, a aventura sobrenatural. E quem puder também aí, tá dando uma força pra Angelina. A Angelina é uma criança, gente, mora comigo, minha neta, de 5 anos. E nós estamos fazendo trabalhinhos infantil, pra criança, saudável. Então, vocês que têm neto, têm filhos, pode estar passando o videozinho dela aí pra gente, fazendo seu favor. A gente fica muito grato. E tem o canal do Vovô Tunico também, que é um canal de entretenimento, um canal de aventura, um canal de detecturismo. Quem puder ir lá, tá dando essa ajuda pra ele também. Eu quero ver se a gente movimenta mais lá, fazemos mais presença. Mas é aquela coisa, muito compromisso, né, muito serviço e tempo pouco. Mas tudo vai se ajeitando. Então é isso, pessoal. Nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural, a pedida aqui, ó, das pessoas que moram aqui, da senhora, que ela comprou uma chácara, uma chácara bem bacana que tem aqui, bem legal. Ela tem altos planos, não tem nada construindo ainda, mas ela tem muitos planos pra esse lugar. E uma das coisas que era difícil vender aqui, né, o pessoal que era proprietário aqui, tiveram muita dificuldade pra vender, era sobre a aparição. Um homem aqui da cidade perto, ele acabou sumindo da cidade. Ele era um cantor, era um violeiro, tocava violão, né? Era isso aí, tocava violão, cantava em festas. Cantava em festas, cantava pras famílias. E aí ele sumiu e encontraram ele sem vida aqui perto. E esse lugar aqui ficou, o pessoal fica falando, né, que ficou assombrado, o pessoal tem medo. E ela pediu pra gente vir aqui fazer essa investigação. Olha aqui que é uma estrada. Só que, como vocês podem ver lá, já é de outra chácara, já é de outro proprietário. Nós estamos aqui. O corpo foi encontrado ali. Nós vamos até lá no local onde foi encontrado. Vamos ligar o carro hoje. E se encontrarmos presença, né, a gente já faz. Aí ela tá aqui, ela mostrou pra gente, né, que é ali que era essas árvores que foi encontrado. Ela disse que nunca chegou lá perto não, e ela tá com pouco tempo que ela tá aqui. Os vizinhos, né, e as pessoas que venderam pra ela, contaram o porquê que tava tendo dificuldade. Mas ela disse que não, ela conhecia a gente, né, já pelo canal. Pediu pra gente vir. Vamos caminhar. E aí, depois, eu tava ensinando. As minhas estão dando. Olha aqui, pô, parece que foi um almoçado de uma vaca aí, né? É, parece que é. Parece que é. Muito osso ali, mas deve ser de animais, de gado, né? Parece que é. E eles encantaram o meu corpo aqui. Aqui tá cerca, como vocês podem ver, eles cercaram recentemente. Ela comprou, tem pouco tempo, que essa cepinda é nova. Aqui tem algumas coisas. Olha aqui, tá dentro de uma bebida aqui, ó. Uma bebida aqui. Já sabe que foi ele, né? Deixa eu pedir que eu pôr aqui. Aqui tem um negócio... Opa, o que que fez isso? Gente, eu tô pegando um buraco, hein? Me veio em cima de alguma coisa. Minha nossa, o que que é isso aí? Será que é? É um buraco que tem aí? Aqui. Acho que há dois aqui. Nossa, olha, gente. Olha o que que eu vi aí. É um violão, gente. Esse aqui é esse, parece um violão. É um violão, olha. Nossa, sabe que não tem bicho aqui debaixo, vô. Olha o cabo do violão ali, ó. Que cabo? Aí, ó. Esse era do violão, gente. Olha. Tô com medo de ter bicho aqui. Puxa ele fora pra ver se fica todo podre. Aí, pessoal. Olha aqui. Olha aqui. Gente, tá se direitando todo o violão. Então era o violão dele, ó. Olha só. Tá se direitando todo da chuva do sol. Ele tava embaixo. Mas como é que não acharam no dia, não levaram? É mesmo. Olha, eles não sabem o local exato, né? É. Encontrado por aqui o coco, né? Como é que não acharam? Ele tava debaixo da ramada ali, bem moitado, bem embaixo dessa área. Olha, tem um gaio grosso ali, ó. Olha só onde ele tava embaixo da ramada. Nossa. Um copinhozão ali do lado. Até medo de ter bicho aqui. Eu fiquei com muito medo. Olha aqui, ó. Olha o sinal. Onde é que tá? Ai, que susto. Fiquei um susto. Visão em cima do violão. Você não viu, né, Jarvis? Nossa. Bora fazer investigação. Vamos ligar os aparelhos. Nós vamos ligar os aparelhos pra fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença pra fazer essa investigação. Tô aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao Espírito que tocou no K2, que está aqui presente, pra que se manifeste. Oi? Quantos Espíritos temos aqui? Tem eu? Poderia falar o nome pra nós? Como é que é o nome? Ori? Ori? Orivaldo, é isso? É? Diferente, né? É, isso aí. Orivaldo. Orivaldo. Foi o senhor que desencarnou aqui, seu Orivaldo? Sim? É, foi ele. Eu pisei no quê? No meu violão. Ele disse que eu pisei no violão dele. O violão era do senhor? É. Qual que era? Eu não devia ter feito isso? Ele está dizendo que eu não devia ter feito isso. Mas eu não vi. Estava debaixo aqui do mato. Temos que respeitar as coisas das pessoas. Os bens das pessoas? Sim, mas eu não vi. Eu respeito. Desculpa, desculpo. Claro que eu te desculpo. Rivaldo, você poderia contar para nós o que aconteceu, que você veio parar nesse lugar? Como que o senhor chegou até aqui? Correndo. O senhor chegou até aqui? O senhor correu até aqui? Por que motivo? Por que motivo? Foi eles? Tá dizendo que foi eles. Eles quem? Aqueles homens que estavam lá, eles estavam lá onde? No mar. Você estava tocando violão num bar, é isso? Teve alguma discussão lá? Sim. Sim? Vocês discutiram por que motivo? Por causa da música? Por causa da música? O senhor estava tocando alguma música? Sim. E eles não gostaram? Ou o senhor não... Eles não gostaram. não gostaram da música que o senhor estava tomando disseram que era antiga o senhor falou o que pra eles? chamou a mãe daquele nome ele chamou a mãe dele de fia não vou repetir porque é palavrão aí vocês discutiram então foi por causa disso? discutiram por causa de uma música e ele acabou xingando a mãe dos caras naquele tempo tem muito tempo isso? não? dois anos só dois anos eles bateram muito ele está dizendo lá no bar foi? eles te bateram? bateram e ele correu aí eles vieram atrás de você até aqui? nesse lugar? vieram atrás do senhor? não o senhor tinha família? tinha tinha? esposa e filhos? nada e aí 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 o senhor toca violão aqui? isso olha eu estou escutando um barulho mesmo não acorda no violão é tem um barulho aqui gente eu estou mesmo escutando um barulho de de viola e de violão é o senhor está aí em cima está você vai ver um barulho de violão bem tocando bem baixinho ele disse que está aqui em cima que eu posso ver ele mas não estou conseguindo ver não estou não estou conseguindo ver ele não você quer ir? é para mim ajudar o senhor a sair daqui? é isso? é, senhor Ricardo? o senhor quer ajuda? está cansada? está cansada? me tira daqui está pedindo para tirar ele o senhor não conseguiu ir assim que desencarnou? não não? o senhor falou do desencarne? doeu? a sensação de desencarnar do corpo dói? dói dói falta ar nós sentimos muito por ter acontecido isso com o senhor o senhor o sangue foi saindo do seu corpo o senhor está contando como é que foi que ele desencarnou o sangue foi saindo e ele foi desfalecendo o sangue foi saindo e ele foi desfalecendo o sangue foi saindo e ele foi desfalecendo logo em seguida acharam ele aqui tadinho e o senhor lembra que música o senhor estava tocando? ourofino? ourofino? sertanejo ele falou ourofino falou certo? ourofino? é cada vez que viajava pela estrada de ourofino é? de longe o avistava a figura de um menino a figura de um menino ele falou correndo, correndo abrir porteira, foi isso? porteira ele falou uma porteira o menino da porteira? não, esse é outra música ele está confuso ele está confuso avistava a figura de um menino que corria e abria a porteira depois vinha me seguindo essa é a música toque o beirante esse é o mofo para mim ficar ouvindo ficar ouvindo que legal ele estava cantando a música para nós está cantando para nós olha o som do violão olha gente ele está contendo o violão escuta olha o violão ai que legal nossa que legal gente nunca nunca presenciei isso de um espírito tocar um violão olha só parou é? parou? está tocando estrada beira-chão longa estrada da vida agora ele está falando a longa estrada da vida é outra música nessa longa estrada da vida ai que lindo muito obrigado pelo senhor ter cantado para nós muito obrigado mesmo muito obrigado mentor por esse dia né por essa investigação e por tudo que o senhor tem feito por nós o mentor é o senhor que Deus abençoe o senhor siga para a luz siga em paz o nosso mentor vai guiar o senhor vai com Deus eu estou emocionada vai com Deus amém amém vamos orar vamos encaminhar nosso irmão ele já está sendo guiado pelo mentor uma investigação linda diferente de todas que eu já fiz cada investigação uma surpresa e vamos orar por todas as pessoas que estão precisando nós daqui vocês e da casa de vocês juntos fazemos uma grande corrente de oração oramos quanta luz neste ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa mente quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus olá oi oi oi